Não basta ser uma cidade criativa com o reconhecimento da ONU e estar na rede mundial de cidades criativas. É necessário que existam políticas públicas focadas no desenvolvimento dos segmentos da economia criativa. Fica comigo que falamos hoje de Santos. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações ali no sininho para receber todas as nossas atualizações. A cidade de Santos vem se preparando há muito tempo. Todo o processo para ser reconhecida mundialmente como uma cidade criativa não começou agora. Reconhecida em 2015 pela Unesco, a cidade recebe o título de cidade criativa com foco em cinema, sendo a única em toda a América Latina. Neste quesito, o município passou a ser um dos oito em todo o mundo a integrar a rede de cidades criativas da Unesco ao lado de Roma, Bitola, Sófia, Sidney, Busan e Bradford. São muitas as variáveis e qualidades que a Unesco analisa e o processo da candidatura é cheio de desafios. Mas o título pode trazer mais benefícios ao desenvolvimento local. O que torna uma cidade criativa e possa ter esse reconhecimento internacional é quando ela é capaz de trabalhar para criar oportunidades de geração de emprego ou renda com qualidade de vida para os seus cidadãos que também contemplem a inclusão social e cultural dos munícipes na cidade. A Unesco reconhece pelo menos cinco segmentos trabalhados nas cidades para poder colocá-las na rede de cidades criativas. Ela precisa ser referência em pelo menos um desses segmentos. Audiovisual, tecnologia, design, gastronomia e literatura. Santos tem parte dessas qualidades e também é uma cidade internacional. Está se destacando pela criatividade de seus cidadãos em polo criativo e cultural. Está sempre se reinventando daí ser uma cidade inovadora com um patrimônio histórico invejável. Depois de disputar a final de um edital de concorrência com cidades como Puebla no México e Belém do Pará ela foi a vencedora. A apresentação da cidade aos 113 países com direito a voto ocorreu na Polônia em junho de 2018 com a presença do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Dos 113 integrantes, 96 votaram. Foram 44 votos para Santos, 41 para Puebla e 11 para Belém. Políticas públicas e uma gestão pensada para além do mandato de um prefeito ou governador é isso que faz com que iniciativas como essa possam se fortalecer. O gestor público que trabalhou no projeto da candidatura de Santos como cidade criativa provavelmente não será o mesmo que vai receber o evento mundial em 2020. Ela conseguiu esse feito porque cumpriu integralmente os requisitos do edital. É uma cidade comprometida com a missão da Unesco, a Agenda 2030 e a nova agenda urbana onde a cultura e a criatividade são usados como fatores de desenvolvimento sustentável com inclusão cultural. Foi eleita como uma das 10 cidades mais seguras do Brasil no ranking Connect Smart Cities 2017. Claro que Pelé não foi esquecido nessa história toda e Santos se reafirma como a casa do rei e de Neymar além de abrigar a sede do Santos Futebol Clube. É uma das 10 cidades mais antigas do país contando a história do Brasil através de seu rico acervo cultural e arquitetônico com um programa de conservação e restauração atrelado à estratégia de desenvolvimento econômico da cidade. Possui o maior jardim de praia do mundo, segundo o Guinness. Sua posição estratégica com o maior porto da América Latina compondo assim uma rota de turismo de negócios e tendo-se deleita como a melhor cidade brasileira para se viver de 2014 a 2017 e ainda melhor cidade para se viver após os 60 anos pelo Instituto Longevidade e AGV. Além de tudo isso e agora ser a sede de um evento mundial pode trazer mais reconhecimento e desenvolvimento não só para a cidade mas para toda a região onde ela está. Imagina que com a realização desse evento a cidade vai receber turistas e profissionais interessados em toda a programação. Toda uma cadeia produtiva do turismo, da cultura, dos pequenos empreendimentos vai ser acionada. Muita gente vai iniciar novos empreendimentos e outros vão se fortalecer graças à participação direta ou indiretamente no evento. É muito para se saber e aprender até 2020. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você saber mais desse processo da cidade de Santos. E a sua cidade? Como os gestores públicos locais estão pensando nisso? Se é que estão pensando. Pode ser um momento interessante agora para o país em que passamos por uma nova eleição e tudo está para ser reconstruído. Será que os nossos candidatos e novos eleitos estão pensando nessas possibilidades para trazer mais desenvolvimento? É isso. Se gostou do vídeo, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!